Música 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 Animais fantásticos de onde habitam Música Música A gente descobriu onde habitavam no primeiro Música 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 Oi gente, eu sou Rodolfo Castrezana Também conhecido como Nerd Rabugento A gente está fazendo mais um Boteco Que a gente não sabe mais se é Boteco ou o que que é Mas estamos fazendo Boteco Hoje com o Danilo de novo Está aqui o Danilo voltando E a gente vai falar de Animais fantásticos crimes de Grindelwald Ah ele falou certo A gente ensaiou bastante Ensaiou porque Já avisando todo mundo Não sou fã de Harry Potter Eu assisti aos dois primeiros Filmes do Harry Potter no cinema E depois eu nunca vi mais nada Do filme Animais Fantásticos Anterior Eu para não dizer que Eu não vi Eu vi o filme anterior Mas lembro muito pouco Então na verdade eu acho que esses dois aqui vão falar mais do que eu Na verdade é legal a gente gravar esse vídeo É porque tem um cara que não conhece nada Um cara que conhece mais ou menos e um cara que conhece muito Muito bem, então começa com o cara que mais conhece do universo de Harry Potter aqui nessa bancada Cara, eu acho que o filme é um bom filme Poderia ser muito melhor Poderia abordar muito melhor o universo E eu acho que essa franquia de agora não está abordando o universo de uma forma tão legal quanto a primeira Por que? Acho que é normal É porque eu acho que a primeira, a primeira franquia do Harry Potter, ela é muito melhor Pô, vai reclamar Ah, vai reclamar Pronto A primeira franquia, ela explora melhor o universo no meu ponto de vista porque ela é mais criativa Ela apresenta melhor todo o universo, ela te explica melhor as coisas que estão acontecendo Deixa eu fazer uma coisa, você falou criativo e me bateu um negócio No primeiro vídeo do Animais Fantásticos, eu falei que eu tive um problema que eu não achei tão criativo J.K. Rowling J.K. Rowling é super criativa, etc. e eu falei que eu não achei esse filme tão criativo E a molecada desceu o cacete de mim Porque eu falei que eu não achei tão criativo Mas você acabou de falar que você não achou tão criativo Sim, eu penso isso também E olha que assim, Harry Potter foi o primeiro livro que eu li na minha vida Eu tinha 8 anos que eu li Harry Potter, foi o primeiro livro que eu li Então eu sou fã de Harry Potter há muito tempo Pra mim a franquia, talvez a franquia mais importante da minha vida seja Harry Potter Porque eu cresci acompanhando aquilo E eu não acho criativo porque eu acho que o filme, os dois, esse mais Ele se apoia muito na muleta do que já passou A gente não precisa criar tanto porque a gente já tem o nome Harry Potter O universo já está definido Exatamente, todo mundo vai gostar e a gente não precisa fazer nada novo E não faz Eu até no filme a gente comentou, comentei com o Castrezana Eu acho que esse filme parece, muitas vezes não parece o mesmo universo Harry Potter na primeira franquia Parece que os bruxos de antigamente eram muito melhores Sabiam muito mais coisas, muito mais feitiços do que na primeira franquia Porque acontecem coisas Você quer dizer, os bruxos de antigamente no filme A de agora dos animais fantásticos É, exatamente Eles são melhores do que os do Harry Potter Exatamente, porque eles fazem coisas que quando a gente olha para a franquia do Harry Potter Coisas que eles fazem nesse filme resolveriam muitos dos problemas daquela franquia E ninguém usa nada E ninguém fazia Entendeu? Por exemplo, né Tem spoiler nesse vídeo, vocês sabem disso É, tem spoiler Quem está aqui sabe que tem spoiler sempre Aquela cena que ele começa a investigar o que aconteceu ali com a Tina Isso nunca apareceu no Harry Potter, conseguir fazer aquilo É, os poderes meio que vão resolvendo tudo Exatamente, exatamente E na franquia, na primeira franquia de Harry Potter não é assim É muito, às vezes é a coragem que resolve Às vezes é a bravura, é a inteligência É o mais humano e menos mágica Exatamente, é mais humano Eu acho que essa é a Por quê? Porque eu tenho esse problema também Porque parece que tudo é solucionado com mágica facilmente Sim, e tem hora que eles colocam frases que parecem que eles não precisam da mágica Mas a mágica resolve tudo É, 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 é Eu fico pensando no seguinte ponto também, não sei Me ocorreu vocês falando isso aí dos primeiros e desses novos A impressão que eu tenho é que esses filmes Esses dois filmes novos e o terceiro provavelmente Ele foi feito para a galera que era criança naquela época Então assim, quando você assiste os primeiros oito filmes e os sete livros Você vê que o próprio Harry Potter, né? Quer dizer, tudo que você vai aprendendo é junto com eles Então é natural que os personagens principais que são as crianças não saibam tudo de magia Então eu imaginei isso E agora a galera está toda adulta Então você vai ver os bruxos adultos É como se essa nova franquia não fosse para as crianças Porque ela é feita para a galera que cresceu Harry Potter por isso que ela não explica demais Porque pré-supõe-se que o cara que vai ver Animais Fantásticos já não está Mas o lance de não explicar demais Aí a gente vai falar de cinema Eu acho que a história não explica demais E o filme passa sem explicar demais É superficial Porque uma coisa que eu noto assim Que eu senti falta, por exemplo Que nem você falou Parece que a magia resolve tudo Mas tem hora que você fala assim Pô mãe, por que isso não resolve com a magia? Sabe? Eu senti falta de alguma coisa assim Sim, mas eles conseguem fazer magia É uma contradição da gente É que nem o Doutor Estranho na Marvel Que consegue conjurar qualquer coisa desde que aquilo já exista É como se colocasse uma limitação Quer dizer, o cara consegue se aparatar De um lugar para outro Mas não consegue se aparatar de um país para o outro Qual que é o limite? Quer dizer, eles conseguem fazer uma porrada de coisa Mas não conseguem localizar uma pessoa no meio de Londres Não fica claro até onde a magia vai e até onde ela não vai E o que que limita e porque que limita Você vai comprando essa ideia Então eu penso assim Sim, não é para a gente pensar Por isso que é um filme de Harry Potter Porque se fosse para pensar, velho Seria um filme de Harry Potter Eu adoro Eu acho que filme que é feito para não pensar É um filme que é ruim Sim, não é O filme tem que no mínimo desafiar um pouco Não, ele pode ser ruim Eu entendo assim Se for um filme infantil Desafia no nível infantil Sim E assim por diante Nos níveis de desafio Nos níveis de desafio Eu achei que o grande problema desse filme Eu realmente não me lembro do primeiro filme Lembro muito pouca coisa Talvez pelo mesmo problema que teve esse filme Não sei se eu vou esquecer esse filme daqui a pouco também Do mesmo jeito Ah, aprovado A história, ela se move Mas na verdade nada do que eles fazem No final das contas É realmente importante Sim Tem um objetivo Só que esse objetivo foi jogado para o próximo filme E tudo o que aconteceu antes é uma enrolação Sabe série policial procedural? Os caras vão descobrir um crime Aí eles vão passando de suspeito para suspeito Olha, o próximo suspeito O que você descobre? Ah não, vai para o próximo Ah, Special Victims Unity Isso É pouco o episódio O final já está pronto Eles só vão ficar enrolando você Para chegar lá Eu acho que fizeram isso Eu acho que é meio procedural E se você pensar E se você pensar que é procedural Essa série Animais Fantásticos No sentido de que Tudo o que aconteceu No primeiro filme Não valeu Não teve consequência Nada do que aconteceu no primeiro filme Teve consequência Em 5 minutos eles estão juntos Eles tinham se separado Eles resolveram Tipo, bagunçou tudo No primeiro filme Juntou tudo Resumiram numa frase Seis meses depois Mas nesses seis meses depois Voltou tudo o que era No começo Já voltou É assim Não, é uma surpresa Que você quer dizer São soluções simples Sim E outra coisa Mas eu acho que isso é um defeito Eu acho que isso é uma característica Ah, pega O próprio Retorno Jedi O próprio Império Contra Ataca Não, isso que é uma boa Cara Olha, eu sou os amigos Do Conselho Jedi Não, cara É o que é isso Que você está comparando Animais Fantásticos Com Império Contra Ataca É o filme que eu mais gosto De todos os tempos Olha isso Olha eu Mas eu quero dizer Não, você não deixa ninguém falar O que eu queria dizer É que assim Eles tentaram fazer Uma coisa na pegada Mas é a mesma coisa Se você for pegar As consequências Do Império Contra Ataca Só vão acontecer no Retorno Jedi E nada aconteceu no primeiro filme Adiantou no segundo Por que? Quando chega no começo do Império Contra Ataca Eles já estão na merda O pessoal está reunido lá Não sabe como é que eles fizeram Mas o Império Contra Ataca Passou assim um tempo Mas o Império Contra Ataca É um filme que ele dá voadora Na cara do espectador Sim, sim O tempo todo Sim, é um filme muito mais ousado É um filme muito mais ousado É um filme muito mais ousado Ele está mais ousado Um dos principais problemas para mim É que o filme é cheio de conveniência Cheio de conveniência Para fazer as coisas dar certo Por exemplo No começo do filme Precisa de uma batalha muito foda Para o filme andar Essa é a primeira cena Então não é um spoiler grave O Grindelwald acabou de fugir Ele já fugiu Sim Por que que ele vai lá lutar contra os caras Se ele já fugiu? Só que eu digo que ele queria pegar Aquele negocinho do pacto Não Foi só por isso Porque foi a última coisa que ele pegou Ele podia pegar Mas ele já fugiu Ele já podia ter pegado Exatamente Ele já conseguiu fugir Não podia porque não estava lá Você não viu que um cara chegou Com a caixinha de fora Mandaram entregar aqui e tal Não sei o que Foi aí que ele pegou Não estava lá junto com ele É, talvez seja Eu não pensei É que assim Você pode achar motivos para ser ruim E motivos para ser bom Vai ter os dois no filme É que É que Você gostou do filme, né? Claro que eu gostei do filme Você está defendendo demais É que assim Mas por exemplo Senão vai ser três caras falando mal Entendeu? Eu quero deixar claro que eu gostei do filme Não, mas eu não desgostei Eu não desgostei Eu só achei fratinho Sim, sim, sim É, mas é Desculpa Desculpa Por exemplo Sobre o Jacob lá O Jacob volta e beleza O ventiço lá que era para apagar a memória dele E não deu certo Ah, por que? Porque só apaga memórias ruins Desde quando? Eu não me lembro disso Eu também não me lembro disso Na história de pessoas O ventiço apaga a memória da pessoa A memória e acabou É Não importa se é bom É isso que eu quero dizer Mas é isso que eu quero dizer Não teve nenhuma consequência o primeiro filme Sim, exatamente Se você tirar o primeiro filme É Se começar dali Se começar dali O primeiro filme não vai nada Se o filme começasse no final do outro Dos 10 últimos minutos Do primeiro filme É E acabou Acabou Mas eu falei isso para o Alan antes de assistir o filme Eu achava muito complicado Como que eles iam fazer a conexão de um com o outro Por que? Porque o primeiro filme Conta uma história totalmente diferente da desse Conta a história da apresentação dos animais E aquela coisa fantasiosa linda Eles fizeram assim O primeiro filme E já que deu certo Vamos fazer o segundo e o terceiro? É, exatamente Exatamente Tipo assim Eles fecharam o primeiro e deixaram lá Vamos ver se vai dar resultado É, pode ser Uma jogada segura Pode ser A sensação que eu tive foi um pouco essa Justamente por isso Porque é um filme completamente diferente A verdade é assim Para quem é fã de Harry Potter Quem já leu os livros e tudo mais Sabe Que o tempo todo se fala Dessa primeira guerra bruxa Que é contra o Grindelwald Então o tempo todo se fala Isso é uma guerra bruxa que ele está vendo? É Cadê a guerra? Então acho que ele tem o próximo não está É, esperamos ser o próximo Deve ser Então acontece isso Para quem não sabe Isso vai finalizar com um duelo entre o Grindelwald e o Dumbledore Isso está nos livros O Animais Fantásticos é uma trilogia? Ou é uma septologia? É uma trilogia Não, parece que é três por um fã Parece que é três Parece que é três Aliás dizem que é o próximo Vai ser gravado no Brasil É, tem alguma cena O fã de Harry Potter Queria muito ouvir essa história ser contada E para quem é fã de verdade Chegar no cinema e ver O que tem visto É frustrante Não queria mais O Johnny Depp como Grindelwald Me desculpa Mas é uma das piores escolhas de atores que eu já vi Mas vamos falar isso no próximo vídeo Vamos falar isso no próximo vídeo Exatamente Vamos, então é isso Essa é a primeira parte desse boteco especial Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald E agora você vai pro canal do Alan Pode ser Pode ser Vai lá pro canal do Alan Pra continuar essa conversa Exatamente Porque a gente tem muita coisa pra falar Tchau 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 Tchau